Música A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto a preparação da merenda escolar e veja como ela é distribuída nas escolas municipais. Começamos pelo almoxerifado e logo comprovamos que o local tem um completo sortimento em alimentos e material de limpeza. O cuidado do chefe do almoxerifado central do município é grande para que todos os pedidos e as demandas das escolas e secretarias sejam atendidos. Aqui do almoxerifado, como a maioria não entende muito bem como é que funciona, aqui é o depósito central do município. E aqui a gente abastece tanto os colégios do interior, como também os colégios aqui da cidade, abastecendo também a central de merenda, o hospital, o CAPES e as outras secretarias, demanda de material escolar, material didático e alguns setores com material de alimento, como é no caso do hospital, do CAPES e da central de merenda. Mas a demanda nesse segundo semestre, ele aumentou um pouco devido a alguns programas que surgiram, né, como mais educação e também o PET, e alguns povoados também estão funcionando esses programas, então aumentou. Mas graças a Deus, né, com recursos que a prefeitura tem, a gente trabalhando de forma prudente, de forma equilibrada, tem dado conta do recado. Graças a Deus por isso. Logo em seguida, visitamos a central da merenda e dá gosto de ver quanto higiene e sabor tem na merenda escolar de poção de pedras. Com o cardápio variado e programado semanalmente, podemos conferir uma alimentação balanceada dos alimentos de dar água na boca. Seja sopa, mingau de milho, frutas, sucos, arroz com carne, os alimentos são preparados com alto padrão de qualidade. E os alunos aprovam a merenda escolar. E na hora do lanche, eles fazem aquela festa. Por esses e outros motivos, é que a merenda escolar é elogiada por alunos e por todos que degustam essas delícias. E na escola, a merenda escolar tem a nota 10. Melhor que tem. Maria Isabel, que é arroz com carne, que é mais saborosa, dá mais energia. É bom. O que você gosta mais do milho? Que é bom. É bom. A merenda hoje é ótima. Eu digo que, ultimamente, a melhor merenda que estou vendo, não estou falando as antigas, porque faz muito tempo que eu trabalho em escola, né? Mas agora eu aprovo e as crianças aprovam também. Cada dia da semana é um cardápio diferente, dificilmente vem repetido e são merendas de qualidade. O que as crianças gostam mais, assim? O que eles repetem mais? A sopa é uma delícia. Quem come, quer repetir. O suco, por exemplo, como hoje foi suco de goiaba com biscoito, não é porque vem a pouca, mas não sobra nada. Eles, para falar a verdade, no dia que é o suco de goiaba com biscoito, todos comem. Todos. Não fica nenhum para dizer assim, eu não quis porque eu não gosto. Mas a Maria Isabel, a Maria Isabel, eles, eu também ainda não vi nenhum dizer que não gosta. Vem fruta, eles gostam. A sopa, vem o milho cozido, como foi ontem. E varia. Cada dia, é bom porque eles também não enjoo, né? Porque cada dia vem uma coisa diferente, eles não enjoo. E tem muitas crianças também que é privada de comer algumas coisas em casa, que eles têm o privilégio de comer aqui, né? E aí, de novo. Quem vai fazer isso? 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 A mamãe.